A 0 a 0, recém começou o jogo, olha a bola na direita, chegou o Nuberdense, cruzamento na área do Inter, gol! Alfredo para o Nuberdense, Alfredo tá marcando para o Nuberdense no início da partida, numa jogada que foi pela direita, e aí a 40 e... Puxa, nem sei que tempo foi exatamente, nem sei que tempo foi, mas foi muito cedo, o Bertoncello pode conferir para mim o tempo, mas antes eu quero o depoimento do Rodrigo, porque a bola foi pela direita, a defesa do Inter se atrapalhou, o Aderlan cruzou, e tava ali o Alfredo para botar a bola para dentro no gol, Rodrigo Oliveira! No acender das luzes da partida, lançamento nas costas da defesa do Inter pelo lado esquerdo, o lateral direito, o Aderlan foi mais rápido, o cruzamento rasteiro, a tentativa de desvio da zaga, Alfredo melhor posicionado, conseguiu tomar a frente, o Danilo tentou sair, não achou nada, Alfredo, e o Internacional vai para o quinto jogo, com apenas uma vitória, 1 a 0, o Nuberdense... O Alessandro, esticou a bola para o Pote, que agora ele apareceu pela ponta esquerda, a derrota na marcação, prepara o levantamento, levantou para o Damião, de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Leandro Damião, 33 minutos, aconteceu a jogada de ataque do Internacional pela esquerda, quem apareceu foi o Pote, que no cruzamento foi perfeito, no segundo pau, ele subiu lá em cima, sozinho, cabeçou para baixo, como manda o figurino, profissão centroavante, Leandro Damião! Repito, 33 minutos, tá empatando o jogo, o Inter começa a sair do sufoco, e tava difícil, hein? Tava difícil, 1 a 1 é o placar, Leandro Damião, ele é o nome do gol, Rodrigo Oliveira! O grande nome do Inter na Série B, Leandro Damião, o marco na arrancada colorada na competição, pois William Potker tentou várias vezes pelo lado direito e encontrou dificuldades, nessa jogada tentou pelo lado esquerdo, atraiu a marcação e viu Leandro Damião muito bem posicionado no segundo pau, fez um cruzamento na medida, fora do alcance do goleiro Diogo Silva, e o Leandro Damião, que é centroavante de carteirinha, subiu no quinto andar, e o cabeceio dele foi um tiro muito forte, no canto esquerdo do jogo, o Inter empata com o Damião, o Aunguerrinha! O Paulinho foi para o fundo do campo, levantou do outro lado, a bola ficou dominada pelo Sérgio Mota, recuou, uma bomba, gol! Marco Aurélio, gol! Do Luverdense! De novo, né? Um minuto de partida! De novo, um minuto de partida! E o Luverdense, que fez um gol no primeiro tempo com um minuto de jogo, está repetindo a dose, agora é Marco Aurélio, veteraníssimo Marco Aurélio, que já jogou no Internacional, ele está metendo uma bomba de fora, dará vencendo o Damiro Fernandes, Luverdense atrevidamente, e está outra vez na frente da partida! Rodrigo Oliveira! O slogan do Inter, o Inter não dorme, não se aplica nem para o início do primeiro tempo, nem para o início do segundo tempo, porque o Marco Aurélio e o Douglas Badio entraram na defesa do Inter como quem navega tranquilamente pelas águas do Rio Verde. Na ponta direita, dentro da área, o Douglas Badio viu, sozinho, o Marco Aurélio, que é destaque da equipe, deu o passo. E o Marco Aurélio, com tranquilidade, sem ninguém encostar, sem nenhum marcador dificultar a ação dele, colocou rasteiro no cantinho direito do Danilo, de novo, no acender das luzes do segundo tempo, Marco Aurélio faz, Luverdense 2 a 1. Correu na ponta esquerda, foi marcado pelo camisa número 7, o jogador Douglas Badio tentou no campo de ataque, a bola ficou no D'Alessandro, Beca e outro nela, soltou no Sacha, no bico da grande era, Potker está passando, a bola foi para ele, cruzamento rasteiro, a bola ficou para o Ender, vai marcar o gol, chutou, bateu no aniversário, voltou, gol! 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 Do Internacional! 6 minutos e meio, agora a defesa do Luverdense e Delmoni, e estava lá o jogador Damião para chutar outra vez e marcar o gol, o gol que faz o Internacional empatar a partida aqui em Lucas do Rio Verde, Leandro Damião outra vez, ele é o nome do gol, e ele vai sair porque ele está machucado para entrar o Nico Lopes, ele marca o gol e vai sair, mas ele salva o Internacional de alguma forma aqui em Lucas do Rio Verde! Leandro Rodrigo! É o nome do Inter na Série B, é guerreiro e é centroavante de carteirinha, fez o gol sem nenhuma condição física, mancando com uma perna só, jogada do Claudio Vink pela ponta direita, cruzamento rasteiro, o Ender chutou forte, a bola foi prensada no goleiro, e na sequência o Damião, mesmo com dores na coxa direita, fuzilou, a bola foi muito forte, o goleiro Diogo foi afundado com bola e tudo para dentro do gol, Leandro Damião de novo, ele empata, e ele, sem condições, deixou o campo para a entrada de Nico Lopes. Damião, o nome do gol, 2x2, guerrinha! Damião! Uau!